Música Você sabia que hoje é o dia nacional de combate ao câncer? Pois é, a data é exatamente com o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre o câncer e principalmente sobre a prevenção dessas que é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. Recentemente o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, divulgou um estudo sobre como hábitos pouco saudáveis aumentam os riscos de desenvolver a doença. O envelhecimento histórico familiar e mutações genéticas herdadas são algumas causas de câncer. Só que existem outros fatores de risco que as pessoas poderiam evitar. Uma das coisas que mais se fala é sobre alimentação. Alimentos processados de uma forma geral, elas são ricas em substâncias cancerígenas. É muito importante afastar o tabagismo, fazer a atividade física regular e ter uma alimentação adequada. Isso e, claro, o uso moderado de álcool. Esse hoje é um dos principais fatores para a prevenção de câncer. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que mais de 8 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos. A maioria em países de baixa e média renda. A OMS prevê que até 2020, o número de novos casos da doença no mundo inteiro chegará a 15 milhões. Estima-se que somente para 2019, 600 mil novos casos de câncer serão diagnosticados em todo o país. O assunto é sério. O câncer é a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Alguns tipos de câncer são mais comuns, tanto em homens como nas mulheres. Alguns de menor potencial e outros de maior gravidade. Nós temos o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. O câncer de pulmão também é o que tem uma mortalidade maior entre homens e mulheres. Agora, outros cânceres, como o câncer coloretal, o câncer de estômago, o câncer de fígado, eles são cânceres também de letalidade mais alta. Nós vamos continuar falando sobre o assunto aqui no estúdio, eu recebo o oncologista Noely Gomes para nos falar mais sobre esse dia importante, essa data importante em relação ao câncer. Doutora, bom dia. Bom dia, Doutor. Doutora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quer dizer, 30%, aproximadamente 30% dessas mortes provocadas pelo câncer poderiam ser evitadas. É um número alto. Falta ainda essa consciência de ter uma vida mais saudável, em geral, nas pessoas? Sim, Adalberto, apesar de parecer óbvio, a gente tem batido muito e reforçado muito as medidas de prevenção. Mas, apesar disso, a população ainda tem hábitos de vida que não são saudáveis. E a gente sabe que é fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Por exemplo, o tabagismo é um grande fator de risco. O peso corporal, manter o peso corporal adequado pode prevenir alguns tipos de câncer. Então, a atividade física, ela precisa ser estimulada. A alimentação saudável precisa ser estimulada. A amamentação que protege a mulher que amamenta do câncer de mama, assim como protege a criança da obesidade infantil. A realizar, por exemplo, exame preventivo, o Papa Nicolau, o exame ginecológico, que isso pode prevenir o câncer de colo de útero, que é o que mais mata no Maranhão. E que é o terceiro mais frequente no Brasil. Então, é uma doença evitável, tanto com medidas de prevenção, como o exame Papa Nicolau, como eu falei, como com a vacina das crianças a partir dos 9 anos. Então, são medidas que podem prevenir a vacina da hepatite B, que está disponível pelo SUS, a vacina do HPV também disponível pelo SUS, a vacinação é muito importante. E outras medidas, como, por exemplo, ir ao médico regularmente e fazer essa prevenção de acordo com a idade. Por exemplo, exames de detecção precoce de alguma alteração, como colonoscopia, a partir dos 45 anos para detectar qualquer lesão pré-maligna, um pólipo. Enfim, várias medidas que podem prevenir o câncer. Quanto mais cedo, melhor, não é? Esse ano, o Ministério da Saúde elegeu uma saúde do homem como tema, nesse ano de 2019. O objetivo é ampliar o conhecimento aí, em especial, e mudar essa cultura, né? A gente percebe a mulher muito mais preocupada com a saúde, fazendo isso de forma metódica, constante, como deve ser. Mas no homem ainda há uma certa resistência, não, doutora? Sim, uma resistência que só é visível no dia a dia do nosso consultório. E a gente tem que lembrar que, excetuando o câncer de pele, que é um tumor de baixa agressividade no homem, o câncer mais comum é o câncer de próstata. O câncer representa 31% de todos os casos de câncer. E ele pode ter... nós estamos no novembro azul, mês de conscientização. E que todas as... toda a ideia de conscientização desse mês deve se estender para todo ano. É importante que todo homem, a partir dos 45 anos, se ele tem história familiar, se ele tem... É da raça negra que ele realize o exame de PSA, que realize a consulta com o urologista. E esse rastreamento, ele já deve ser feito a partir dos 45 anos. É o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. Doutora, essa data de hoje, a gente falando sobre a questão da prevenção, isso passa por mudança de hábito, sim, mas a gente vive, em especial, uma sociedade industrializada, um acesso a esses produtos hoje muito maior, dizer que os nossos avós comiam melhor do que essa geração que aí está. Isso passa também em casa pelo papel dos pais em relação aos filhos, ou seja, a função, inclusive, de educar, de oportunizar um cardápio variado, saboroso, sim, mas saudável. Sim, é totalmente possível, a gente sabe disso. E o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que nós comemoramos hoje, é justamente para reforçar medidas educativas e sociais que possam mudar esses hábitos de vida. Então, começando de casa, a criança, desde cedo, aprender a ter uma alimentação saudável, a ter uma alimentação rica em frutas, legumes, leguminosas, grãos integrais e com um baixo teor de gordura, um baixo teor de açúcar. Essas, sim, são medidas básicas e que podem ajudar na prevenção da obesidade e de todos os cânceres que estão relacionados ao sobrepeso. Houve um avanço nos últimos anos, também a gente pode falar sobre isso, da medicina, do ponto de vista do tratamento dessa doença, doutora? Sim, hoje a gente vive o tratamento cada vez mais individualizado. O tratamento depende do estadiamento da doença, então aquele conceito básico e que a gente tem reforçado bastante no consultório e em todos os lugares que a gente vai para dar mais informação. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. E o tratamento, normalmente, em doença inicial, ele passa pela cirurgia. Depois da cirurgia, ele é indicado um tratamento ou de quimioterapia, ou de terapia-alvo, ou de hormonioterapia, de acordo com cada caso. É um tratamento individualizado, dependendo do sítio onde a doença começou, dependendo do estadiamento da doença também. E para a doença avançada, tem surgido cada dia mais novos tratamentos que são direcionados a mutações que existem naqueles tumores. Então, nós pesquisamos mutações direcionadas para escolher um tratamento individualizado e direcionado. Também um destaque importante desses últimos anos é para o papel da imunoterapia, que é um tratamento que tem tido bastante sucesso, com uma taxa de resposta que é importante e com uma duração de resposta bem longa. Ou seja, um paciente que antes era considerado ter uma doença metastática e com uma sobrevida curta. Esses tratamentos estão conseguindo oferecer uma sobrevida prolongada e com qualidade de vida. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença da oncologista doutora Noelle Gomes conosco nessa manhã. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada.